Semanal com você, que está procurando um emprego, né? De repente, pode ser uma luz no fim do túnel, a Karina vai trazer pra gente alguns desses postos de trabalho que estão sendo ofertados na nossa região. Karina, conta. Oi, Polito, isso mesmo, nesse nosso compromisso de toda a terça-feira de levar pro pessoal de casa que está procurando uma colocação no mercado de trabalho, uma recolocação no mercado de trabalho, a gente destaca aí algumas das vagas disponíveis nas agências do CINE aqui da Grande Florianópolis. Vamos começar, então, pela capital, com algumas das vagas que estão em abertos no momento, porque ao todo são 145 vagas disponíveis, entre elas auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, churrasqueiro, consultor de vendas, costureiro em geral, instalador reparador de redes telefônicas, operador de telemarketing ativo, revisor de tecidos acabados e técnico em fibra óptica. Já em São José, ao todo, são 205 vagas abertas, sendo duas para pessoas com deficiência. E entre elas estão, então, as vagas de ajudante de motorista, auxiliar de logística, conferente de logística, cuidador de idosos, monitor de esportes e lazer, motorista entregador, operador de empilhadeira, recepcionista auxiliar de secretário e vendedor pracista. Já em Palhoça, são 73 vagas abertas no momento, sendo uma para pessoa com deficiência. Entre as vagas disponíveis, ajudante de motorista, balconista, borracheiro auxiliar, cortador de roupas, costureiro em geral, motorista de caminhão, pedreiro, servente de obras e vendedor interno. Já em Biguassu, nove vagas abertas neste momento. Auxiliar de linha de produção, conferente de carga e descarga, consultor de vendas, educador infantil de nível médio e montador. Lembrando que as vagas são as mais diversas, para diferentes escolaridades. Então, quem está procurando uma recolocação no mercado de trabalho, está querendo começar o primeiro emprego, está querendo se posicionar no mercado de trabalho, ter a carteira assinada, vale a pena entrar em contato com a agência do CINE, de uma das cidades aqui da Grande Florianópolis, e ver aí qual a melhor vaga.